A Associação de Combate ao Câncer em Goiás realiza amanhã, sábado, a 24ª edição da Feijoada Beneficiente da Instituição. O valor da entrada é R$ 25,00 e crianças menores de 8 anos não pagam. A renda será destinada para o Hospital Araújo Jorge, unidade mantida pela Associação de Combate ao Câncer. Este ano, todo o valor arrecadado será utilizado na compra de três equipamentos destinados ao tratamento do câncer de mama. A feijoada é feita pelo grupo OVISA, da Igreja Nossa Senhora de Fátima, e ainda com a colaboração de voluntários. E não vai ter só feijoada não. O evento terá ainda uma programação cultural que inclui apresentações musicais. O horário é do meio-dia até as duas da tarde, lá no Clube Ferreira Pacheco, que fica no setor Santa Genoveva. O TJ Goiás de hoje termina aqui.